... já matava toda aquela cúpula que poderia se vingar futuramente para proteger ou vingar o sangue da liderança derrotada. Mas por incrível que pareça, Daniel é um homem de alta patente, Daniel é um homem de muito respeito na Babilônia, que agora foi conquistada, e pela graça divina, Dário não tira a vida de Daniel. Deus ainda tinha um plano com Daniel no império que ainda chegaria, Deus o preservou. Daniel agora se destaca ainda mais, quando a gente chega no capítulo 6, quais são as lições que temos com esse exemplo chamado Daniel, que nos encaminha, que nos direciona, que aponta-nos para um exemplo maior que é Jesus. Veja, o capítulo 6 diz que Dário pensava, lhe pareceu bem, constituir sobre o reino 120 presidentes que estivessem sobre todo o seu reino, 120 presidentes. E sobre os 120 presidentes, Dário projeta colocar três príncipes, é um título de autoridade acima de presidentes. Então, nos dois reinos que se unem, né, nos diversas, ele seleciona 120 homens que possam protegê-lo. E quando ele estabelece 120 homens, ele diz agora eu preciso de três homens, que sejam mais capazes que 120. E para a glória de Deus diz o texto no versículo 2, dos quais Daniel era um. Daniel é um homem tão preparado.